A Vida dos Outros é um filme alemão que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2007, foi indicado a vários prêmios internacionais e é considerado um dos melhores filmes dos últimos anos. É uma produção de 2006 que tem um ator muito bom que infelizmente morreu no ano seguinte e ele faz o papel de um agente do Serviço de Inteligência da Alemanha Oriental, a Stasi, que espiona 24 horas por dia a vida de um famoso dramaturgo e a sua namorada, em 1984, cinco anos antes da queda do muro. É legal acompanhar tanto o esquema do escritor para despachar seus textos, quanto do policial emburlar a vigilância depois que ele fica envolvido pela vida deles. Toda essa movimentação te prende não só pela espionagem e pelo clima sigiloso com a tecnologia daquela época, mas também por te apresentar uma história tensa de um tempo em que a população era monitorada. E isso já é um argumento que chama a atenção. Agora, se a gente focar no personagem do oficial, entrar no roteiro desse homem sensível, que é o ponto forte do filme, a história vai para um outro lado. Ganha uma dimensão humana fora do regime socialista alemão. E tudo por causa da conduta nobre do espião em se colocar no lugar do outro.